Oi, gente! No vídeo de hoje eu trago pra vocês 10 peças que levantam qualquer look. A ideia aqui é facilitar a vida de quem quer sair, por exemplo, com uma calça jeans, uma camiseta, mas não abre mão da elegância. Vamos pro primeiro item? Bom, a primeira peça que eu trago aqui pra vocês é o blazer, que quem me segue há pouco tempo, com certeza já me viu usando várias vezes. O que dirá quem me segue há muito tempo, que com certeza já cansou de me ver usando. E é exatamente por isso, é uma peça que me dá um conforto, me dá uma segurança, mas acima de tudo me confere uma elegância. Eu gosto de estar com uma calça jeans, uma camiseta e um tênis, que eu vou estar sempre muito elegante se eu estiver usando um blazer. A segunda peça que eu destaco é uma variação do blazer, um pouco mais formal e por isso mesmo confere ainda mais elegância em uma produção. Esse aqui é o blazer capa, que tem essa abertura nas mangas, né? Como se fosse uma fenda na parte frontal, onde ficam os braços. Exatamente por ser uma peça tão elegante, tão formal, tão sóbria, é muito bacana brincar com peças mais simples que realmente a gente consegue um resultado incrível. Inclusive, fiquem de olho aqui no canal, que daqui uns dias vem um vídeo bem bacana onde eu mostro várias formas de usar essa peça. A terceira peça que eu destaco é o maxi colete em alfaiataria, ou colete alongado, né? Esse colete, inclusive, é uma aquisição recente que eu estou simplesmente apaixonada. Quem me acompanha sabe que eu sou bem encantada mesmo com coletes em alfaiataria, porque realmente trazem essa proposta de dar um up nas produções. Esse colete, em especial, por ter essa risca de giz mais larga, por ter vários recortes, ser um pouco mais estruturado, ele realmente traz um elemento a mais na produção final. Essa é uma peça atemporal, por isso mesmo vale muito a aquisição, especialmente se você é a favor aí de looks e produções mais descolados, mais básicas e mais práticas. Ah, e se você tem dúvida de como usar ou variar as formas de uso do seu maxi colete, ou colete alongado no ambiente de trabalho, assistam o vídeo aqui no canal. A quarta peça que eu destaco é esse colete de pelo, pelo fake, porque é elegante mesmo, é pelo fake. E por que eu trouxe ele aqui? Na maioria das vezes, no inverno, a gente tende a usar roupas pretas, marrom, cinza, azul marinho, porque é realmente a nossa zona de conforto. E a gente não precisa sair da zona de conforto pra gente conseguir um toque de elegância. Então, que tal brincar aí com o pelo, o pelo fake, de preferência, em tons diferentes do que a gente tem costume, que eles são os escuros, mais sóbrios, muito típicos do inverno. Vale até brincar com cores mesmo, amarelo, vermelho, verde, azul, pra dar uma alegrada e pra realmente dar um up naquele visual. Então, especialmente no inverno, uma saia, uma calça jeans, uma calça preta, tudo isso vai ter um olhar renovado através de uma peça como essa. A quinta peça que eu trago hoje é a gola, nesse caso a gola de tricô, que é uma gola vermelha, uma gola que traz bastante informação e um elemento super bacana nas produções, especialmente mais frias. Aproveite pra brincar com o ponto de cor, como essa específica aqui que eu escolhi pra mim, porque, como a gente bem falou, no inverno a gente pouco vê as cores. Seguindo um pouco a linha da gola, vem os lenços. Aqui a gente tem aí uma liberdade muito maior de estação, porque a gola, por ser mais quente, a gente acaba limitando mais as estações mais frias. E já o lenço, não. Inclusive, o lenço a gente pode brincar tanto no pescoço, quanto no ombro, quanto na cabeça, numa bolsa, enfim. Uma peça que eu acredito que incremente muito o look é realmente um lenço, especialmente um lenço como uma estampa marcante, como, por exemplo, a estampa de onça, que é praticamente hoje um clássico, combina com tudo e quase tudo, na verdade, com várias cores e várias produções. E a gente tá sempre muito elegante quando composta com ele. O sétimo item, pra dar um up aí no nosso visual, é o velho conhecido escarpão. Mais clássico, impossível, um escarpão com um bom ângulo, uma boa curvatura, um escarpão com bico fino, traz aí uma elegância que é inegável. Toda e qualquer mulher e homem reconhecem isso. Não tem uma produção com escarpão que realmente não soe mais elegante do que ela poderia ser. Pra quem acha que elegância a gente só consegue em cima de um belo par de salto, tá aqui a prova de que isso não é verdade. Um belo mocassim, um sapato hoje em dia muito festejado, muito utilizado. O fato do sapato ser prata e masculinizado já confere por si só um grande diferencial na sua produção. A nona peça responsável por trazer mais elementos interessantes à nossa produção vai ser a bolsa estruturada. E se ela tiver uma cor marcante, como no caso, tanto melhor. E pra fechar, um belo par de óculos. Ouse bastante. Pode ser um óculos espelhado, como esse aqui. Pode ser um óculos arredondado, pode ser um óculos modelo Chloe, modelo... Enfim, todos os modelos possíveis que possam vir a agregar, trazer uma informação a mais, que não passem batido. Especialmente se você tá com vontade de sair bem mais simples e básica de casa, a dica é abuse dos óculos escuros. Essa é uma lista certeira e infalível. Vai por mim! Com ela, a gente consegue dar um verdadeiro up nos looks mais básicos, mais simples, conseguindo muito mais elegância no visual, sem nenhum esforço. E você? O que acrescentaria nessa listinha? Vamos trocar figurinhas? Então é isso! Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal e encontro com você no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho